Fala clã, Rafaon aqui, capitão da W7M, e como o Yu e o Peu fizeram vídeos aí trocando uma ideia com vocês, falando como dominar meio aqui, o Damirage, o Peu fez um vídeo gravando como dominar meio aqui, com as smokes e tal, cada intuito das paradas, e o Yuji fez um vídeo de como combater isso, dando algumas ideias pra vocês, eu vou fazer um vídeo gravando como você se comportar de AWP aqui no mapa Damirage, dando algumas dicas, dando alguns talks que eu costumo fazer, as coisas que eu costumo fazer, tanto de CT quanto de TR, beleza? A Amirage é um mapa muito bom de você jogar de AWP, porque é um mapa com muito pixel de longe, que aqui tem muitos pixels de longe pra você conseguir primeiro a kill, tirar uma vantagem, tudo. Então, a primeira dica que eu dou de CT, é você jogar muito baseado nos seus respais, você consegue nascer pra esse lado aqui, ó, você geralmente vai janela, ou até tenta uma agressivada B. Janela aqui, tem esse saltinho aqui, que você faz aqui pra ficar um pouco mais imprevisível aqui, porque o AWP, geralmente quando ele vem meu, ele crava ali, e se você subir na paradinha, você vai atacar nele e não matar, entendeu? Você dificulta um pouco o tiro dele, só. E o TR já tem uma ideia que você esteja ali, então geralmente eles fazem a smoke aqui, ou eles já chegam direto, smokando a janela. Então, isso é muito padrão de o AWP tá janela, então os TR já sabem que você pode estar lá, então você não tá tão imprevisível assim, você já é imprevisível. É, deixar meu time jogando pra A e eu vim pra B aqui solo. É, fazer essa molotov aqui. Essa daí. Fazer essa molotov que cai aqui, ó, pro cara não conseguir fazer aquele pick rápido, subir aqui, ó. Pra ela cair aqui, então eu tenho a certeza que ele não vai tá aqui. Me mirando. Então eu faço essa molotov, e subo aqui. E tento aqui, agressivar, pra pegar a primeira kill aqui no tapete, porque é normal alguém, no hold dos TRs, alguém vir aqui, descer um cara rato, ou ficar um cara marcando aqui. Então, essa molotov aqui é só pra você entrar no pick de TR. E uma parada que é muito importante da AWP na mirage, cara, aí você ficou aqui e atirou, não é a boa você continuar aqui, tá ligado? A boa é você sempre flutuar no mapa, sempre rodar muito, pra você ficar o máximo imprevisível possível. Então você deu um tiro na B, pô, roda a base CT, roda pra cá, tá ligado? Pra ligação. Não, não, não fica muito tempo no mesmo lugar, porque se os caras tem a informação de que você tá lá, eles vão fazer uma execução de alguma forma pra te anular e você perde aquele poder de ter o primeiro kill. Uma coisa muito importante pra você jogar de AWP, janela, ou de qualquer arma, não só a AWP, mesmo de AUG, de coach, é você sempre ter o suporte do cara da ligação ou o cara da B1 pra fazer essa flash pra você. Essa flash é muito importante, porque é muito comum também, de TR, esse respawn aqui, você nasce aqui, os caras pegarem a AW e irem meio reto. Ou AK também, e fazerem isso aqui. Então essa flash previne que, tipo, cega esse cara aqui, e você mesmo com o respawn não tão bom, você consegue ter a vantagem nesse pick aqui, sacou? Então é muito importante que todos os rounds tenha essa flash aqui em meio, pra que você tenha o domínio do meio rápido. Essas são algumas formas de você jogar de CT. Eu vou tentar passar umas paradinhas de TR agora. Nada muito difícil, respawnzinho aqui, você pode fazer aquilo que eu falei, que eu curto muito fazer, que é vir meio rápido aqui. Botar a mira, picar e voltar, ou pedir uma smoke passagem, uma parada que o Fallen faz muito. Pedir uma smoke passagem, no QL, e ele vem aqui de AWP e faz isso daqui, ganha essa mira aqui, rápido, e vai abrindo. Então ele tem um cover de todos os lados. Você pode vir em B também, isso tudo é bom de você fazer quando você tá no respawn. O AW, na mira, a gente tem que jogar muito pelo respawn, se você quiser pick. Subir no sofá e cravar aqui no saltinho do cara. Não tem um lugar certo pra ele aparecer, ele pode subir por ali, pode subir no barril, pode pular aqui no meio desse, nessa paradinha. Um pick muito bom de fazer também é aquele você pede pro seu time smoker a passagem, alguém fica pronto pra smoker a janelão lá, você vem pra lá, você ganha essa mira aqui, e pede a smoke a janelão, que é o que acontece. Geralmente, o AWP tá aqui, tomar o smoke passado, o AWP tá atirando, curar a smoke a janelão, cair aqui, ele vai vir pra cá, certo? Isso é normal, e aí você consegue matar ele aqui, dando um passo a frente. O pickzinho de você vir aqui, cravar no banco, e tentar pegar aquele cara aqui, que passa ali pra ligação pulando. Então tem várias formas de você jogar de TR aqui, de AWP, tentando picks, de TR é um pouco mais difícil pra conseguir essa primeira kill, a não ser que você abuse desses respires que eu tô te falando. Vou acabar com a Lace, e ficar com essa mira aqui, que é muito bom. o primeiro tiro e recua. Então, basicamente, o CT é isso aí, na Mirage, CT e TR, né? Se você conseguir dominar todos esses picks, você tem muito recurso na Mirage. Um deles, com certeza, vai dar certo. É só você saber usar na hora certa, e ter aquela leitura de jogo, de, pô, acho que ali tem uma brecha, eu vou conseguir abusar dela. Então é isso, clã. acompanha o canal aí da W7M, que vai ter mais dicas de outros mapas, de outras coisas, umas paradas mais elaboradas, e é isso aí. Valeu, tamo junto, claro. o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri